Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, bem-vindos a essa série de vídeos que te ensina a como montar a nossa CNC 2.1. Se você tiver interesse em adquirir as peças para montar essa incrível CNC com aquele espírito faça você mesmo, o link está aqui embaixo na descrição. No vídeo de hoje nós vamos aprender como montar os trilhos, soldar os trilhos bem bonitinho, não é nada difícil e vai ser muito mais. Então bote seu ferro de solda para esquentar, pegue sua xícara de café e vem comigo que a gente vai montar juntos isso aí. Bom pessoal, no desenho da CNC 2.1 eu deixei as medidas o mais notáveis o possível, as medidas que deu ali deixei o mais notável possível. Isso significa que às vezes você não precisa se preocupar com medidas quebradas, às vezes as medidas mais diretas. Então a maior parte ali são ângulos notáveis. Aqui no trilho você vai ter então 10 centímetros de afastamento, medindo dessa ponta até essa, 10 centímetros. Aqui deixo até esse 10 centímetros e daqui até aqui, essa distância é de 55 milímetros, conforme você pode conferir aí no desenho 3D. Ah, mas de onde que eu tiro as medidas, Marlon? Baixe o SketchUp ali, eu deixei a versão 2013 e 2017 do desenho para você poder abrir em versões mais antigas. Tem o documento em PDF, galera, com todas as medidas. Então não tem jeito mais fácil de conseguir as medidas desse projeto. Vou dar uma olhadinha aí, é super simples. E agora o que nós vamos fazer? Fazer a parte de solda com o estanho dos trilhos e deixar eles bem alinhadinhos aqui. É muito tranquilo. Isso é só uma dica, existem inúmeras maneiras de fazer esse posicionamento. Você pode usar um gabarito, as próprias peças 7, 8, 9, 10 aqui da CNC. Para caso você não tenha um esquadro, você consegue um ângulo de 90, que elas são cortadas com a precisão de mais ou menos 3 milímetros. Muito show. Ou você pode usar aí um esquadro para conseguir as medidas. No meu caso, eu já preferi pegar uma chapinha de MDF 9 milímetros, que já esteja com cantos com 90 graus, né? Ó. Então eu vou usar esse canto aqui, colocando o meu esquadro, para poder fazer as medidas e alinhar os trilhos. Então a primeira coisa que eu vou fazer, é fazer uma medida mais ou menos aqui. Eu vou fazer um risco, né? Coloquei aleatoriamente, claro que vai estar com ângulo de 90 graus com relação a essa face. Então eu vou fazer um riscão aqui. E agora eu vou fazer outro risco paralelo a esse, só que distante dele 10 centímetros. O tamanho do risco tem que ser maior que o trilho, porque daí, ó, olha que sacada legal. Nós vamos posicionar o trilho paralelo a esses riscos, e daí a gente vai conseguir manter um alinhamento muito bom do trilho. Bom, pessoal, vocês sabem que o trilho, ele abre para um lado, né? Ele abre, por exemplo, está abrindo aqui, ó, para mim, em minha direção. E nós precisamos nos atentar a isso na hora de soldar. Está vendo essa borrachinha? Ela vai sair, porque ela é a trava do trilho, ó. Ela trava e fica difícil de sair. Então a gente tira porque não vai usar na CNC. E é muito simples de tirar, ó. É só puxar ela para cima. Mas, por enquanto, ela vai ajudar, gente. Eu só vou marcar com uma setinha, para ficar mais visível no vídeo, o lado que o trilho se movimenta. Então, ó, uma setinha para cá. Vou fazer isso em todos. É claro que dá para ver, né? Borrachinha atrás e esse é o lado. Mas é só para ficar mais visível. Agora eu vou deixar todos travados na borrachinha. O que eu vou fazer? Posicionar eles aqui. Por enquanto, eu só vou deixar de uma forma mais ou menos alinhada. Por que mais ou menos, né? Porque nós vamos... Isso daqui que a gente está fazendo é para ter uma noção de onde está, para a gente poder lixar, para depois alinhar certinho e montar. Só que a gente já está fazendo o gabarito, né? Bonitinho. Então, alinhado os lados internos da peça aqui. Então, daqui até aqui são 10 centímetros, como vocês conseguem ver. Agora, com uma caneta para marcar retroprojetor, né? Uma caneta com tinta permanente, que é a mesma que eu fiz a setinha. Nós vamos marcar 55 milímetros. Nós vamos medir daqui até aqui, mas fazer um risco. 55 milímetros. Olha só que legal. Ainda ficou uma referência mais legal ainda. Bem no final deste bilongado aqui. E olha só, 55 milímetros deu bem aqui. Então, nem precisa de medir, né? Você já tem uma referência. Show de bola. Agora, o que nós vamos fazer? Pegar esses dois trilhos e com a setinha virada para o lado esquerdo, o seu aí, né? Que é o mesmo que o meu. Vamos posicionar o trilho aqui, ó. Do jeitinho que você vê no vídeo. Aí, está vendo esse pedacinho aqui? Ele tem que ter 40 centímetros. Então, eu vou pôr a régua aqui, ó. 40, você ajusta na mão mesmo. Perfeito. Esse alinhamento, com o risquinho que nós fizemos, 55 milímetros. E aqui, 40. O outro trilho vai ser posicionado da mesma forma que você está vendo. E a distância entre este ponto e este vai ser de 10 centímetros também. Então, vamos medir com a régua. Ótimo, pessoal. Já temos uma boa referência. Então, eu vou pegar a caneta e vou marcar nos pontos que a gente vai soldar. Esses dois pontos. E depois eu vou lixar para ajudar a fixar a solda e limpar com álcool. É só fazer um risquinho assim, ó. Ele vai marcar tanto a peça de cima quanto a de baixo. Olha só como fica marcado. Olha só. Aqui fica marcado e aqui também. E agora, utilizando uma lima, nós vamos lixar essas partes que vão ser soldadas. Só onde está marcado. Para essas peças inferiores, eu vou ser lixa desse jeito, ó. Pode lixar numa área em torno de 10 milímetros, nesse sentido. Vamos pegar um paninho com álcool isopropílico e vamos limpar aqui. Pode ser álcool comum ou álcool de posto, se você não achar. Só para tirar os óleos. Bom, galera. Agora nós vamos alinhar novamente e aplicar a solda. O ideal é sempre estanhar antes, com as peças separadas. É só fazer uma camadinha de solda para depois juntar elas e fazer o ponto da solda. Mas eu quero que vocês prestem atenção em um detalhe. O trilho aqui dentro, ele tem uma pecinha de borracha. Que é uma buchinha para as esferas de aço. Então, na hora que você for soldar, deixe essa pecinha de plástico, que são duas, essa e essa, longe de onde você está esquentando. Para não derreter. Mas como que eu faço para... Se eu vou soldar aqui, por exemplo, como que eu faço para tirar ela daqui, olha. Solte o trilho e, ó, leve elas para longe. Aí, solde aqui. Ela não está aqui, ó. Ela foi lá para frente, ó. Está bem aqui. Então, você pode soldar aqui tranquilamente, em toda parte. Então, é só ir manipulando o trilho. Agora, aqui na face de cima, não precisa tomar cuidado. A buchinha de plástico está aqui, mas a solda é só aqui. E no outro lado, ó, lá atrás, aqui, a bucha de plástico já está longe. Então, não vai derreter. Aqui, o bom senso fala bem alto também. Então, primeiramente, eu vou ensanhar aqui, um pouquinho mais distante. Vocês podem ver, ó, em tempo real aqui, ó, já pegou a solda. Pega muito bem. Não tem dificuldade. Até iniciante consegue soldar esses trilhos, moçada. Só deixa um pouquinho para aquecer o metal e ele fundir melhor. Ó, já pegou a solda. Fiz em tempo real aqui para vocês. Deixa acumular um pouquinho. Não tem. Lixe-olho, um pouco de álcool, não tem. Não precisa nem de resina para solda. Aqui do outro lado também. A gente sempre faz um pouquinho para cada peça, um pouquinho afastado da peça, para depois só puxar o estanho. Muita gente deve pensar, ah, é difícil fazer com o estanho, por que não cola? Não tem cola, galera, que segurem no metal aqui. E se tiver, vai ser cara. Então, a melhor coisa é que você faz estanho. É bem simples. E aqui também. Encostou. Dá uns 10 segundos por aí. Você tira. Ó, tira aí e já ficou. A mesma coisa para essa parte do trilho aqui. Vamos verificar se a bucha não está aqui. Não está. Então, agora podemos soldar. Neste caso aqui, para soldar aqui com o trilho na mesma posição, não modifiquei a bucha também não está. Então, deixando o trilho fechado, a bucha não vai te atrapalhar. Mas, caso aconteça, remova. Para algumas pessoas, para alguns projetos, é a primeira vez que eles estão usando o estanho para emendar metal, né? Isso é massa para caramba. É, estanho dá para unir metal. Agora que está estanhado, o que nós vamos fazer? Nós vamos alinhar muito bem aqui agora, porque daí a gente já vai soldar. Vamos soldar o primeiro trilho de cima. Esse daqui antes de soldar o outro. Não tem nada difícil, galera, além de ser muito divertido. Cara, me dá uma nostalgia. Eu adoro, adoro projetar. Os trilhos estão alinhados com a linha, os dois. Talvez aí na câmera pareça que está torto, mas é por causa do ângulo da câmera, tá, moçada? Mas está certinho. Agora nós vamos pôr o trilho aqui. Lembre-se que essa distância é 55 milímetros, aqui também. E aqui, ó, daqui até a ponta do trilho é 40 milímetros. Então, vamos lá. Colocar aqui para 40. Minhas medidas não poderiam estar melhores. Agora eu vou segurar firme e só vou dar um pontinho de solda aqui. Deixa esquentar bem. Eu estou utilizando um ferro de solda de 34 watts, galera, para você ver como não precisa de muita potência. É claro que um ferro de maior potência vai ajudar aqui. Eu ainda não soldei deste lado, pessoal, mas já ficou firme e eu vou mostrar para vocês como ficou minha solda. Você consegue fazer igualzinho aí, ó. Olha ali, ó. Show demais, né? Vamos ver a outra. E é só continuar. Meu irmão não tem segredo nenhum. Isso é mole, mole. Agora, o que nós vamos fazer? Estanhar também, da mesma forma que foi feito aqui. E também este trilho, deixar já estanhadinho para soldar. Nós vamos posicionar o trilho, a setinha apontada para a esquerda, na mesma direção. Medir 10 centímetros entre este ponto e este, igualzinho que nós tínhamos feito antes. 40 milímetros daqui até aqui. Empurrar um pouquinho mais aqui para dar 40. Isso. E daí nós vamos soldar. Basicamente é isso. Não tem segredo, moçada. Então, bora fazer. É, galera, está filé demais. Ficou pronto, ó. Ficou bem firme e muito preciso, ó. Então, agora nós temos um sistema linear aqui, ó. Tanto num eixo, quanto no outro. Vamos soltar aqui, que você tem que fazer isso. É que aqui está soldado, né? Vamos soltar aqui também, ó. Show de bola, moçada. E a precisão. Consegue enxergar os riscos aqui, ó? Deixa eu pôr mais para cima. Ó, o esquadro. Perfeito, hein? Ó, risco com risco. Vamos ver da parte de cima também, que foi na régua, no olho. Olha lá os riscos. Perfeito, né, galera? Não tem nem o que falar. Então, se eu consigo, você também consegue. Isso é simples. E bora partir para os outros dois trilhos, que nós só temos que cortar. Não precisa soldar nada. Cortar num lugar específico, de um jeito específico, que eu já vim ensinado em outro vídeo. Mas que eu vou mostrar nesse novamente, para deixar de forma mais completa para vocês. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança.